Quer saber tudo o que rola com o seu time e tudo o que rola no futebol mundial? Baixe agora o OneFootball, link na descrição, é totalmente grátis. O Meia Nenê do Vasco da Gama é sem dúvida um dos jogadores mais clássicos do futebol brasileiro atualmente. E mesmo em fim de carreira, Nenê segue apresentando futebol de muito alto nível. Segundo informações, Nenê pode não permanecer no Vasco da Gama na temporada 2018. O Meia tem propostas de outras equipes do futebol brasileiro e do exterior, e já declarou o desejo de jogar em outro clube da Série A. O empresário de Nenê confirmou que o Corinthians tem interesse na contratação do craque, e que inclusive teria encaminhado uma proposta oficial ao jogador e aguarda o término da temporada para selar a contratação do atleta. O presidente do Vasco, Eurico Miranda, declarou que Nenê fica no Vasco, e que vai fazer de tudo para que o jogador do clube carioca permaneça na colina em 2018. O que é isso? O que é isso?